Quem tá parando Um pouquinho que tá parando Pra que não for Um pouquinho de atenção Pra ouvir a vacação Se eu mexo nela, ela me pirraça Eu lhe confesso, não aguento mais Só me derreto quando ela passa Se requebrando com o bumbum pra trás Se eu mexo nela, ela me pirraça Eu lhe confesso, não aguento mais Só me derreto quando ela passa Se requebrando com o bumbum pra trás Quem não quebrar vai me dar um pouquinho Quem não quebrar vai me dar um pouquinho Quem não bater palmas vai me dar um pouquinho Quem não bater palmas vai me dar um pouquinho Quem não bater palmas vai me dar um pouquinho Um pouquinho de atenção 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 É a dança do cachorrinho que chegou para ficar Estuda em um pouquinho de atenção É a dança do cachorrinho que chegou a brincar Au au, eu quero mais au au Vou no joelho au au E virar na bundinha, vai Na chumanhinha, a dança sensual Vontade de não mais parar Mexendo essa bundinha, faz meu corpo delirar No rio, a balantragem, na Bahia, requebrar Caí a pedra de uma baiana, se brincar Au au, eu quero mais au au Vou no joelho au au E virar na bundinha, vai Mexe moinha, eu quero ver agora Todo mundo mexendo com cheiro de amor, vai Mexe, remexe, remexe, remexe Remexe, 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 remexe Mexe, remexe, remexe, remexe Quem tá alhando quer dançar Quem tá dançando nunca mais parar Quem tá alhando quer dançar Quem tá dançando nunca mais para Au 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 Eu quero mais au au Vão no joelho, ao ao Enfim na pontinha Na chumanha, ao ao Eu quero mais ao ao Vão no joelho, ao ao Enfim na pontinha, vai Na chumanha, ao ao Posso andar? Posso andar? Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Coloque as suas mãozinhas pra frente e vai, 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 vai Coloque as suas mãozinhas pra frente e vai, 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 vai Pra cima e pra baixo é assim que se faz Pode quebrar o pescozinho pro lado, vai, 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 vai E pode quebrar o pescozinho pro lado, vai, 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 vai Faz carinha de quem tá gostando demais Faz carinha de quem tá gostando demais Faz carinha de quem tá gostando demais Esse sombra é bem quente e alegre o popom Segura a galera na palma da mão Esse sombra é bem quente e alegre o popom Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente e pra cima e pra baixo O pescoço quebrava vim gravar E a mãozinha pra frente e pra cima e pra baixo O pescoço quebrado Era assim Vai, 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 vai Faz carinha de quem tá gostando Faz carinha de quem tá gostando Pat!